Música Amazônia Música Você já esteve no maior banco genético do mundo? A TV Marquês aterrissou na Amazônia Oriental para uma aventura que você confere agora. Música Pelo segundo ano consecutivo, o Exército Brasileiro e a Oboré Projetos Especiais em Comunicação levaram dez estudantes de jornalismo do projeto Repórter do Futuro, realizado pela Oboré, à Amazônia. O grupo contou com mais seis pessoas, entre coordenadores do projeto e equipe de reportagem, além dos militares. Música Foram dez decolagens e dez pousos em menos de uma semana. Parece muito, mas é pouco para conhecer a imensidão que é a Amazônia. Música E é essa imensidão que faz da floresta o maior banco genético do mundo. Sobram motivos para os países do chamado Primeiro Mundo cobiçarem essa riqueza brasileira. Música É evidente observar na mídia internacional o aumento do interesse do assunto Amazônia brasileira. Há, sem dúvida, questionamento quanto a quem pertence à Amazônia. Música E é esse o questionamento ao qual o Brasil deve responder. A solução para a Amazônia é uma solução que passa por todo o Estado brasileiro e não apenas pelo segmento militar da nossa sociedade. Música A presença de pessoas sendo índios ou não na fronteira, eu acho que é fundamental para controle do território. Quase 3 milhões de hectares de terras na região amazônica já pertencem a pessoas ou empresas de fora do Brasil. Enquanto a palavra Amazônia for apenas manchete de jornal para o centro econômico e de poder do país, os estrangeiros continuarão comprando cada vez mais terras por lá. A Amazônia se mostra cada vez mais frágil e desconhecida pelo resto do Brasil. E esse assunto não diz respeito apenas aos governos e empresas, mas a todos os brasileiros. Essa discussão ainda é pequena, mas há uma esperança. Porque o assunto passou a ser discutido melhor pela nossa sociedade. Música Nossa missão na Amazônia Oriental estava recheada de atividades intensas e sob o forte sol da floresta tropical. Para 16 civis entrarem no ritmo dos procedimentos militares na selva, foi necessário muita disposição e bom humor. Com esse pessoal aí, é todo prosseguir a missão, caçar rã, uma série de coisas. Vou esperar aqui. Apesar do roteiro apertado organizado pelo Centro de Comunicação Social do Exército, nosso grupo encontrou tempo para conhecer um pouco do estado do Amapá. Afinal, não é todo mundo que tem o privilégio de estar no estado mais preservado do Brasil. Música 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 Quarto dia de viagem, eu estou em Macapá, no estado do Amapá, região norte do Brasil. Estou usando a camiseta que o Exército deu para a gente para acompanhar toda essa expedição. Expedição que já passou por Marabá, Tucuruí, Belém, no estado do Pará. E para você ter uma ideia de como a gente andou durante esses dias que passamos aqui na Amazônia Oriental do Brasil, neste momento eu estou no hemisfério norte. Daqui a pouco eu vou ter que passar muito rapidamente para o hemisfério sul. E você vem comigo. Música Ufa, vim correndo. Mas cheguei, estou aqui no hemisfério sul. Opa, espera aí, mas não é o mesmo lugar? Música É isso mesmo. Nós estamos em Macapá, no marco zero, exatamente onde passa a linha do Equador. Esse monumento aqui atrás foi projetado por Oscar Niemeyer para oficializar a linha do Equador passando pelo Brasil. Nesse momento eu posso ter o privilégio de ter um pé no hemisfério sul e outro pé no hemisfério norte. Como essa possibilidade não é para qualquer um, tem que estar aqui em Macapá, eu não vou perder a chance de ir lá fazer a minha foto. Vamos lá. Música Bom, como é que é essa história? Quem vem na linha do Equador tem direito a um certificado, é isso? Exatamente, quem vem aqui no monumento marco zero, prestigiar o nosso meio do mundo, tem direito ao certificado para ele comprovar que realmente ele estava no meio do mundo. E eu posso levar um para casa? Com certeza. Então, por favor. Bom, está aqui o meu certificado de que eu estive na linha do Equador. Música A volta de Macapá para São Paulo durou quase 10 horas, mas a sensação de ter conhecido a Amazônia superou qualquer canção. Música Esse projeto também tem o apoio da Força Aérea Brasileira, que cuidou do transporte aéreo do grupo durante toda a viagem. Se você se interessou pelo projeto Repórter do Futuro, fique atento ao site da Oboré. É lá que são divulgadas todas as inscrições. Música Música